Olá, meu Deus do céu, chegamos aqui então e pera para a parte 2 Parte 2, vamos lá, quero ver todos os que faltaram Nossa, eu tô muito ansioso, essa parte 2 é épica Porque eu até pulei um na última parte, certo? Eu tava fazendo o pronunciamento, pulei o penúltimo, mas não importa Porque agora ele vai começar nesse vídeo aqui mostrando ele Cara, eu tô muito ansioso, você voltou Então a gente não pode deixar de mostrar isso aqui pra você Vamos lá então, o próximo aqui é o... Cherno Alpha, e você disse, pera, pra mim que assistiu Círculos de Fogo Então você vai pegar isso aqui, vai pegar essa referência, né mano? Vamos ver, hein? Que isso já chegou já? Tá chegando Já chegou Aqui, ó Olha isso Não esperava que ele ia vir por trás Também não esperava Cherno Alpha, e pera, olha que louco Vai, toca aí o tamborzão louco Olha, olha Ele lança míssil Ele bate as mãos Olha lá Tá bravo, tá bravo Brabíssimo E tem o outro também Olha lá Olha Cara, é muito da hora, cara Ele dá soco na cara de qualquer um que vier em cima dele, Pérol Nossa, logo, logo É, o bicho é bravo E o mais da hora de todos Que faz ele ganhar o ponto máximo, Pérol Vem aqui Vem aqui, Cherno Alpha Faz aquilo lá que eu sei que você sabe fazer Vai lá Ele é pesado, Pérol Então ele anda na água Nossa Ele é tipo um naviozão, sabe Muito pesado nisso Ele anda embaixo da água Sem boiar Sim, cara É muito da hora, né Então, o Cherno Alpha Tá aprovado ou reprovado? Aprovado Aprovado Valeu, Cherno Alpha Já pega o rumo aí, já Pode ir Pode ir embora E você aí que tá gostando da participação do Império no canal Comenta agora E já aproveita já E se inscreve no canal Porque tem vídeo todo dia às 10, 15 da manhã Não perca A meta é 1 milhão até o final do ano Será que eu consigo? Preciso de vocês E usem também o nosso Star Code Que é FeraBooks A compra de robux Coloca lá em Star Code E pronto Quem deixar o like no vídeo agora Vai mostrar que o Pérol tem que continuar aqui, né Pérol? Mesmo Quanto mais like, mais tempo eu fico Aí, então vambora, vambora, vambora Ó, vambora O próximo aqui é a Rose Violante Sabe quem é a Rose Violante, Pérol? Mais ou menos Têm várias lembranças A Rose Violante, Pérol É tipo a Violante Só que mais jovem Exatamente A Rose Violante É a Violante jovem, cara Tinha Não, não Fala que você não gostou, Pérol Da Rose Violante Bonita Mostra aí o que você sabe fazer a Rose Violante Impressiona, Pérol Tá vendo, Pérol? Tá vendo? É uma só com a planta? Poder de... Não, não é assim também Aí, ó Aí, ó Ah, ela cria raízes Ela solta a planta Ela solta a planta É planta, é uma planta, Pérol? Pelo amor de Deus É uma planta Ela solta a planta, ué Ela faz mais alguma coisa? Ela... Ela grita Ela grita Ela grita Reprovada 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 A Rose Vai ter que sair correndo daqui Nossa, cara Ela nem corre ela consegue Olha, ela é muito linda Já foi, já foi Já foi, vazou, vazou Desculpa, desculpa Tá bom, tá bom, Pérol Tá bom, você não gostou da Rose Eu entendo você Não gostei muito muito Eu entendo você Mas, ó A próxima aqui vai te surpreender Próximo é Gabara E sabe quem é o Gabara, Pérol? Não sei O maior inimigo do Minila Nossa, cadê? O Gabara roubou a namorada do Minila, Pérol Eita O maior inimigo Ó o Gabara ali, ó o Gabara ali Tá chegando Vai, Gabara Mostra pro Ipérol quanto você é, Gabara Olha como ele vem Todo tom Ele parece meio bobinho, né? Ele é meu bobinho Ele é meu bobinho Vai, vai lá, cara Ele ri, ó Ele ri de você Cai, ele voa, ó Ele tem poderes Ele solta raio Ele tem um socão, ó Ele tem um socão Solta raio, ó Ó, é da hora, é da hora, não é? Grita, solta raio Ele é calvo É... Eu vou te ajudar, Minila Reprovado Reprovado, aí é Sai daqui, meu Sai daqui Sai daqui, ô Não vai dar uma hora de ninguém Sai daqui, vai, vai Sai daqui, Gabara Ninguém gosta de você Ninguém gosta de você, viu? Nem o Minila Reprovado de novo aqui pra você ir embora, vai É aí, dois reprovados, meu Deus Eu não esqueci Dois reprovados, aí é Toma, vai embora O Tombo Calma, Iperio Calma que vai vir coisa boa aí, Iperio O próximo aqui É o Kyrio, Iperio É um mecha Você gosta de mecha, não gosta? Agora, vamos ver, vamos ver Cadê? Aqui, Iperio Atrás de você aqui, ó Ah, que susto Surpreendendo você Aí, ó O que você achou, Iperio? É um robô, ó lá Mecha Kyrio Tá bonito Tá bonito, né? Tá bem bonitinho O que ele faz, ó Ele grita Ele tem poder Ele vai lançar mísseis Lança mísseis, Iperio Vai, mostra os mísseis Ó lá Piu, piu, piu Do dedinho, sabe? É, ó Tem o poder do peito Ó, ele bafa atômico também Lança o poder da teta também Lança o poder da teta, Iperio Vai, mostra a teta Eita Ele gira e vai pros prédios Ó lá, viu? Entendeu, entendeu, Iperio Ah, entendeu, entendeu Vai, vai, vai Aí Ele faz muitas coisas, Iperio Você gostou? Você gostou? Aprovado, aprovado Aprovado Por pouco, por pouco, né? Eu aprovei por medo, tá? Por medo Pode ir, pode ir Pode ir, é, é Ele é um maluco, meu É um maluco Vamos lá, calma, calma, Iperio Vai melhorar, vai melhorar Vamos ver, caramba Próximo aqui É o Mottman, Iperio É o Mottman Esse aí, ó Olha A borboleta mais ruim e bugada do universo Meu Deus, eu tô vendo O que que é isso? Olha, ele tá muito bugado, meu O Kajiu mais terrível do Kajiu Olha lá, bugou, bugou, meu Deus Meu, calma, calma Aí tem raio na cabeça Olha lá, nossa, a asa dele Nossa, a asa dele Faz alguma coisa, Mottman Pra ele tentar te salvar, vai Olha lá, ele tem uma bola gigante, Iperio É, da hora aí, ó Ah, o efeito é bonito, né? O efeito é bonito, né? Ele tem uma bola gigante O que mais que ele faz? Ele buga a asa Taca a bola também, vermelha A asa dele buga de novo Vou bugar mais uma vez Aí, ó Tem escudo aí, ó Ele bugou a asa lá Bugou de novo Sai daqui Sai daqui, vai Reprovadaço Bastou muito o reprovado 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 Nossa, foi muito Não, não tem como Calma, Iperio Calma, vai ficar bom Calma, tá? O melhor tá pro final Eu falei que ia ficar bom Calma O próximo aqui É o penúltimo Kajiu do ano Tá, então a gente tá entre os melhores, hein? Tamo tanto os melhores, Iperio Porque o melhor tá pro final Temos ele mesmo Kamadof Kun Pode vir, Kamadof Aí, Iperio O Kamadof Kun Aí, ó Olha Você comemorar o Natal, Iperio Você tá feliz? Olha, que fofinho, ó É, ele é pequenininho Ele grita, ó lá Dança bonitinho Ele parece uma rena, né? Ele planta a árvore de Natal, Iperio Ele planta? Ele planta a árvore de Natal, ó lá Olha Olha lá, que legal Ele planta a árvore de Natal Ó, tá vendo? Ele voa e tem poderes incríveis, cara Ele faz coisas maravilhosas, ó lá Ele voa Olha isso, mano Ele caga a árvore de Natal, voa Daí ele taca a árvore de Natal, ele voa Caga a árvore de Natal Ele faz muitas coisas incríveis, Iperio Certo, Sérgio, gostou? Isso aqui você gostou, né? Gostei, gostei Natalino, Super Natalino Aprovado Aê, valeu Natalina Tamo junto Parabéns Mereceu essa Agora, Iperio O melhor tá agora no final Último, hein? Vamos ver É o último É o último É o último Vamos 3, 2, 1 Godzilla Minus On É agora, hein? É agora, ele tá vindo Ele tá vindo Não sei de onde que ele tá vindo Mas ele tá vindo Alguma coisa É ele, Iperio É o Godzilla Minus On Nossa Olha como é que ele chega Ele chega maluco Chega pisante Aê, Iperio Tá aí, ó Receba o Godzilla Minus On Aí, ó Massa, né? Massa, massa Caramba Deixa eu analisar aqui, ó Dá uma analisada aí Dá uma analisada aí O que você achou? O que você achou? Tá bonito? Uma coisa eu tava pensando aqui Temos que refazer O tamanho das caudas De cada Godzilla, né? Porque olha o tamanho das caudas Verdade Tem que fazer O tamanho das caudas Mas eu já tô planejando isso, Iperio Dente, cauda, cabeça, unha Placa dorsal Vai tudo de novo, Iperio Vai tudo de novo É muito desabilidade esse dele, mano É, ele tem poderes incríveis, Iperio Lança aí Chovem Chovem em cima dele Ele cospe fogo Nossa, olha E cospe tudo, Iperio Olha lá Explode 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 Aprovado ou não, Iperio Mais nos ondas Esse daqui Tá com certeza aprovado Muito lindo Aprovado Parabéns Meu Deus, maravilhoso Maravilhoso É isso Iperio, esse é o último Muito obrigado, Iperio Por ter vindo aqui Analisar os novos Kaijus Você gostou, Iperio? De nenhum desse vídeo Não, a maioria foi ruim A maioria foi ruim Não, tudo bem A maioria foi ruim Tudo bem, tudo bem Mas a gente vai fazer aqui Mais isso com você Porque eu quero mais coisas com você Porque mudou algumas coisas Enfim Muito obrigado a você que assistiu até aqui Se você gostou, assiste os outros vídeos aí da tela Mais vídeos que eu impero É só vocês comentarem e deixarem o like Que eu vou perceber E tamo junto, Iperio Valeu, até mais Até o próximo vídeo Não, não, não